Fizemos o arremesso. A isca está lá onde você quer, onde você imaginou. Todo o movimento, toda a escolha, todo aquele nosso histórico se culminou agora no seu arremesso. Ele caiu onde você quer, onde você está com a tua intuição, trabalhando a sua intuição. O que é a intuição? Neste caso da pescaria é você saber que ali é um ponto bom para ter um peixe. E é isso que você vai ganhar mais com o tempo de pesca. Você vai começar a perceber que certos lugares são melhores que outros. Que a sombra, o peixe pode ficar mais na sombra do que exposto no sol. Que do lado de um toco o peixe fica mais protegido, protegido do predador e escondido da presa. Então é sempre esse jogo. Sempre o peixe vai estar ou protegido do predador ou escondido para pegar a presa. Isso quem me ensinou foi um guia lá no Colorado. Ele me falou assim, você tem que procurar o lugar que a truta vai estar escondida da águia, mas ela vai estar escondida do peixinho da presa. Claro que são trutas grandes, porque a truta geralmente come inseto ou ninfas, então ela não precisa ficar escondida. Mas ela fica no fluxo, no fluxo da correnteza para comer. Mas ela não vai ficar exposta, dando bobeira para a águia. Então ela está sempre escondida e sempre na espreita. Então todos os predadores basicamente fazem isso, exceto, sei lá, o tubarão branco, que ninguém pega o bicho. Então o predador, ele está escondido e está na espreita. Então sempre procure um lugar que o peixe possa estar se escondendo de alguma coisa. Ele está se escondendo da barracuda, do peixe espada, do boto. Ele sempre está escondido e ele sempre está na espreita. Então ele está ali só esperando o lambarizinho da abobeira, só a manjuba, o camarão, dá uma bobeira, passa na frente dele, ele pega e já volta. Então você sempre procura esse tipo de lugar. Daí você faz o teu arremesso nesse tipo de lugar, que você está trabalhando, construindo a sua intuição, construindo o seu dom, o seu talento da intuição. Daí você vai trabalhar a isca. Como é que trabalha a isca? Depois você fez o arremesso, soltou, a linha foi, esticou. Você vai colocar o teu dedo aqui e vai segurar a linha assim. Você pode segurar com os dois dedos ou com um só. Tanto faz. E você vai trabalhar a isca puxando aqui, puxando aqui, puxando aqui, puxando aqui. Puxou. Aí você faz o teu arremesso. Aqui eu só estou com as duas partes aqui, porque o espaço é limitado. Então você arremessou, trabalhou a isca, plaf, 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 arremessou de volta. Então é assim que você trabalha a isca. Preste atenção. Quando eu levava a gente pescar aqui nos roubalos, a galera arremessava, o cara arremessava e trabalhava rápido. Um desespero, uma ânsia. Não sei o que está acontecendo, cara. Se acalma, se acalma. Não é para ficar, ai meu Deus. Não. Arremessou. Dá uma trabalhada. Eu estou puxando diferente aqui por causa do fio. Dá uma trabalhada. E você vai mudando o recolhimento de acordo com o dia. Às vezes o peixe não está querendo. Você tem que dar uma só trabalhadinha. Deixa a isca lá. Dá mais uma. Aí você tem que imaginar. O que a tua puxada aqui corresponde lá? Se eu puxar rápido aqui, o que a minha isca vai fazer? Puxar mais aqui. O que a minha isca vai fazer se eu puxar pouquinho? O que a minha isca vai fazer se eu puxar um long, um strip? Se chama strip. Strip é recolher. Se eu fizer um strip mais longo. Um strip mais longo. Um strip rapidinho. Tá, tá, tá. Então você sempre modifique até conseguir a primeira batida. Aí você tem um padrão. Daí você começa a conectar as coisas. Do lado daquele tipo de estrutura, nesse tipo de nuvem, nesse tipo de vento, nesse tipo de sol. Se eu trabalhar rápido, eu não tenho sucesso. Mas se eu fizer uma devagarzinha, eu consigo. Aí você vai montando a tua biblioteca de conexões que são infinitas. Mas você vai conectando essa biblioteca de situação de pesca. Você vai ganhando a experiência e vai ganhando a intuição. O feeling. Aí você sabe. Ó, pô, hoje tá aquele ventinho que eu lembro que eu... Quando tava esse ventinho, eu coloquei uma isca pequena e trabalhei devagarzinho. Coloquei um líder longo e eu peguei. O meu parceiro não pegou. Ele não fez o curso. Ele não se ligou nessa. Então aí você começa a pegar. Pô, o que é isso que você tá pegando aí? Anota. Isso vai acontecer na tua vida. Você vai perceber. Então você vai montando essa tua biblioteca de sabedoria. Aí você faz outro arremesso, pega de volta. Beleza. Daí almoçou, parou pra almoçar. Saiu as nuvens. Baita sol, calor, animal. Pô, nesse tipo eu lembro que eu peguei com a isca prata. Então você coloca uma isca prata. Pô, preciso trocar, colocar um flor carbon, que o peixe vai afundar nesse sol. Você mete um líder de flor carbon, arremessa, deixa o flor carbon afundar. O teu parceiro tá louco ali, trabalhando popper. Uma, duas, três. Dá aquele brilho. A isca dá aquele brilho prateado. Plá, plá, plá. É como se fosse flashes dentro da água. Ela dá aquela virada, depois dá aquela viradinha e vai brilhando, vai brilhando. Tá na meia água, mais pro fundo, por causa do líder de flor carbon que você colocou. Daí você fisga e começa a ter outro padrão. Então você já tem dois padrões e você vai crescendo na sua base de informações e vai sempre sabendo se adaptar melhor no dia. Se o dia tá sol, se o dia tá vento, se o dia tá chovendo. Aí você sempre vai mudando e tendo resultado. Ok, fez o arremesso, trabalhou a isca, já adaptado. Arremessou lá onde você sentiu que tá legal no seu equipamento, na sua isca, que você acha que é bacana pra aquela situação e o peixe bateu. E agora como é que você fisga? Fisgada. No Brasil a fisgada é assim, ó. Não precisa fazer barulho, não precisa gemer. Mas é porque você vai puxar aqui, segurando, por isso que eu gosto de usar os dois dedos aqui, segurando e puxa. Você pode até dar esse coice aqui pra fisgar bem. Porque pescaria no Brasil é a coisa bruta. Eu falei do líder grosso. Pode usar 0,50 à vontade, não tem medo. Fisgou. Tá? Você fisga assim, dê o anzol que tá lá, ele vai seguir reto assim. Ele vai fisgar na boca do Conaré, do Dourado principalmente, do Tarpon. Fisgou. Se é um peixe grande, você percebe que é um peixe grande, você solta, você libera pra ele, pra ele liberar a raiva dele. Você não queira segurar e segurar e segurar. Vai estourar o teu líder, o nó, o anzol vai abrir, alguma coisa vai quebrar. A linha vai explodir. Eu já vi na pescareia de Tarpon lá no México. O cara tava desesperado pra embarcar um Tarpon. O Tarponzão bateu na linha fundativa, ele fisgou e ficou segurando, ficou segurando. O Tarpon deu um pulo lá, estourou tudo, veio tudo voando na nossa cara. Não, meu, você tem que ir. Fisgou. Peixe grande. Segura um pouquinho. Daí você vai usar o famoso, agora chegamos numa parte importantíssima, que veja que a fisgada tem a ver com o trabalho da vara. Você vai usar o butt. Usamos a ponta e a segunda parte no arremesso. E agora vamos usar essas partes na briga. Veja o que eu falei lá atrás das partes da vara. Você vai guiar. Você vai acompanhar e guiar o peixe. Ele tá indo pra lá. A linha vai esticar pra lá. e você vai brigar assim. Sempre ao contrário do animal. Ele tá indo pra lá. Você tá indo assim. E aí você consegue tirar ele de dentro da estrutura. Assim. Você também pode, se ele tá indo assim. Se você deixar assim, você vai dar muita liberdade. pra ele é capaz do anzol sair da boca dele. Se ele tá indo assim com o seu anzol e ele faz assim e a tua linha tá reta, é muita chance do anzol sair da boca. Se ele tá indo pra lá e a linha tá assim, se ele vira pra cá, o anzol ainda fica dentro da boca dele. Que ele virou, né? Ele tá indo assim. Ele virou assim, mas a linha tá em diagonal. Ela não tá reta com ele. Ela tá na diagonal. Então o anzol ainda tá dentro. O anzol, a ponta do anzol ainda tá lá dentro da boca dele. Então você utiliza isso. Ele virou pra cá. Você tá assim. E se ele virar pra cá, você imediatamente vira ao contrário. Daí ele vai pra lá. Você tá ao contrário. Puxando ele. Sempre nesse X. Nesse X. Ele virou pra cá de volta, você virou ao contrário. Com a vara pra baixo. Pra manter a resistência da água. Segurou. Virou de volta. Segurou de volta. Sempre usando o but. Aqui, ó. Nunca passe desse ângulo aqui. A partir desse ângulo, você vai começar a usar a ponta em U. Aí a gente já sabe o que acontece na ponta em U. Ponta em U, ponta em J. ela quebra. Então aqui não. Passou daqui não. Recolhe a linha e volta. Puxou. Puxou. Aqui não. Volta. Tá lá. O peixe veio pra cá, voltou pra lá. Voltou pra cá. Recolhe. Puxou. E quando ele tá perto, você não vai fazer assim, pelo amor de Deus. Nem assim, ó. Isso aqui, você vai quebrar a tua vara. Não sei que você esteja com raiva do teu parceiro, você tá usando a vara dele. Aí você pega um peixão grande e faz assim. Aí você vai quebrar a vara dele na hora. Então, respeito o equipamento aqui. Chegou perto. O peixe tá perto. Você deixa a vara assim, ó. E segura aqui. Se você tá sozinho, né, por exemplo. Segura aqui, pega o teu pulsar e pega o peixe lá. Levanta só um pouco pra que a ponta faça um último amortecedor da última cabeçada do peixe que tá cansado. Aí você consegue usar aqui e pegar. Mas não faz assim, ó. Esse U. Eu fiz isso várias vezes pra testar equipamento, pra colocar no limite, pra ver até onde vai. Mas você que aí que não não trabalha com isso, o seu equipamento é suado. Você gasta dinheiro com isso. Então, você utilize da maneira correta. Você pode até utilizar assim, ó. Quando o peixe tá perto e a linha tá na carretilha e ele tá puxando lá. Aí você segura e consegue levantar o peixe. O peixe tá perto, a linha tá esticada aqui. Aí você põe o teu passaguá, a tua rede. Sempre leve um passaguá. Tem uns passaguá legal de... ou pulsar que chamam pra você embarcar o peixe com segurança. Deixa ele dentro da água até você preparar o teu celular pra tirar foto ou a pinça pra você remover o anzol. Sempre tem um pulsar. Deixa ele dentro da água. Dobra o pulsar assim, pra que a rede fique... A rede tá lá embaixo. Daí você dobra e ela fica um... fica preso ali. Fica um saco. O peixe tá lá dentro da água, respirando. Respeite o animal. Deixa ele lá. Agora eu vou pegar aqui meu celular pra tirar uma foto. Põe dentro do barco. Se é possível, pega na boca dele, levanta, tira a foto, põe dentro do pulsar, põe dentro da água. Aí você vai tirar a isca dentro da água. Você tem que deixar o animal o máximo de tempo dentro da água. O máximo de tempo dentro da água, especialmente no calor. imagine aquele alumínio do barco ali a mil graus que fica aquele troço no sol ali. Imagina no Tocantins, na Amazônia. Você pega o peixe que tá na água fresca, joga ali. Só falta passar um shoyu em cima, uma cebolinha. Tá feito. O almoço, ele frita ali, coitado, deve doer. Então não faça isso. Deixa ele dentro da água o máximo. Levantou, tirou a foto ou deitou ali. Molha bem. Se tiver um pano, uma toalha, molha ela pra deixar o peixe em cima da toalha, molhada. Segure assim o peixe pra que ele fique na horizontal. Segura o peixe, né? Solta na água e vai embora. Rápido, seja rápido. Não fique, ah, que legal, olha só, olha só isso aqui, olha o peixe, tá aqui. Ele tá ali asfixiando e você tá se divertindo com a crueldade contra o animal. Então é rápido. Tirou, pá, 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 tirou, soltou. Não fique ali brincando, conversando, derruba o peixe no barco, é peixe dentro do net, na água. Pegou o celular, pegou a ferramenta pra tirar a isca, trouxe pra dentro, tirou a foto, põe na água, tira a isca dentro da água e o peixe vai embora. Você abaixa o net e dele vai embora. Ok? Rápido com o animal. Não deixa o animal sofrendo. Não derruba, não bate, não bota no alumínio que é uma panela fritando no sol rápido. Ok? E quanto a respeito do pulsar, quando você estiver brigando, você não deixa o pulsar fora da água. Imagina que a gente tá brigando aqui com o peixe. Estamos brigando aqui com o peixe, o peixe tá perto, essa aqui é minha vara inteira, por exemplo. Não fique segurando o teu pulsar fora da água. E aí, quando deixa o peixe chegar perto, você na cara dele. O bicho já tá completamente estressado ali e você joga um negócio na cara dele. Quando eu sei que ele tá mais ou menos perto, você coloca o pulsar na água, aí você puxa o peixe pra dentro do pulsar. O pulsar já está na água. O peixe tá na média, médio já, médio, distância, perto, coloca o pulsar dentro da água. O peixe não viu que o pulsar tá ali. Você puxa o peixe para dentro do pulsar, aí pega. Eu já vi várias vezes. O peixe tá perto, estressadão ali, o cara... Meu, pelo amor de Deus, não é assim. Com calma. O peixe tá longe, ele não sabe que existe o pulsar. Coloca o pulsar na água e traga o peixe. Não é peixe na água, pulsar. Não, devagar, põe o peixe e levanta. Ou põe o peixe e segura ali. Deixo a vara no barco, com calma, celular, plá, plá, plá. Faz o que eu te falei antes. Então, pulsar, não queira assustar o peixe, parece que queira dar uma marritada no animal. Pulsar na água, traz o peixe para dentro. Ok? Então, essa é a fisgada, a moda brasileira, digamos. Também existe a fisgada para cima, que se levanta, eu vou tirar aqui essa parte para não bater lá. você levanta a vara. Essa é muito comum na pescaria de truta, que a vara, como eu falei lá antes, a pontinha absorve o impacto, o típete é fino, a isca é pequena, a boca da truta é macia. Aí você levanta e fisgou. Essa é a trout set, fisgada de truta. Então, a isquinha é tão pequenininha lá dentro da boca, ela come, fecha a boca, vai pegar lá em algum lugar e vai fisgar. Você fisgou. Aí você não vai brigar ela da mesma maneira agressiva. Você vai trabalhar com a vara, recolheu, vai trabalhar com a vara, com a pontinha para cima, mas não, vergado U. Mais ou menos assim, faz um arco, imagina um arco-íris. Ok? Um arco-íris, né? Com a vara. Daí você trabalha ela. De novo, o peixe está vindo, você coloca o pulsar e levanta. De boa. Então, trout set, fisgada. Quando usa trout set, líder fino, isca pequena, truta, tilapinha. Esse é mais ou menos o trout set. E também, às vezes, para uma trinchã numa corredeira, você está pescando com isca seca, que é o dry que flutua, né? O dry que flutua. Então, a matrinchã bate e é muito rápido. Então, você pode dar uma fisgada assim, daí você já volta a trabalhar ela um pouquinho, um híbrido, entre trabalhar forte os ângulos e trabalhar com a ponta da vara. Porque você tem que, a correnteza é muito rápida, então você pode trabalhar assim. Se você afundar muito, a correnteza vai fazer uma força grande na tua linha, dentro da água e é capaz de estourar a tua linha e tirar da boca dela. Então, segura assim em um ângulo, um arco e vai puxando ela, vai trazendo ela até que chegar assim e você embarcou o peixe. Então, pescarias que é na correnteza com isca de superfície, você fisgou. Beleza? Tilápia em lagos, em pesqueiros, arremessou, pegou no herbal, fisgou. Não vai fisgar assim. Talvez o pacu também, se você fisgar assim, vai estourar, porque o peso dele é muito grande, inércia dentro d'água é muito grande. Então, se você fisgar assim, é capaz da tua linha estourar. Então, se você fisga também, aí ele sai correndo. Correndo não, sai nadando. Então, fisgou. Então, esse é o trout set. Nunca utilize trout set para tucunaré. A boca dele é tão grande, ele sugou a tua isca e ela está lá dentro, solta. Daí o anzol, se você fizer um trout set, que é levantar, o anzol que está assim, ele vai fazer assim e daí vai sair fora. Se você fizer a fisgada, a moda brasileira, o anzol está lá dentro, ele vai andar reto ou subir bem pouquinho. Se você fizer o trout set, isso aqui é um anzol, ele vai levantar, você está levantando a linha, levantou a linha, levantou o líder, levantou o anzol. Ele vai subir um pouquinho e vai sair fora da boca do peixe. Então, você não quer fazer isso. O tarpon também. O guia, se você for um dia pescar lá internacional, pescar tarpon, se você fizer um trout set, o cara vai jogar uma lata de cerveja na tua cabeça. Então, você fisga o tarpon, deixa ele nadar, briga com o tarpon. Aí, a truta, fisgou a truta. Então, é uma fisgada brasileira e fisgada da truta. Daí, é um anzol na boca do tucunaré que eu estava falando. Se fizer uma fisgada da truta, ele sai, você perde o peixe. Então, fisgou. Geralmente, o tucunaré sai, pega e volta. E você fisga essa, aí não tem conversa. Fisgou, está fisgado. Especialmente, se você está usando um anzol de qualidade. Sempre invista num anzol de qualidade. É uma diferença aí de 20 reais. Você gasta milhares de reais para ir pescar, vai economizar 20 reais no anzol. Isso é a coisa mais nonsense que eu vejo no dia a dia da Fly Shop. Ah, não, esse anzol é muito caro. Tá bom. Dá 20 dias, o cara fala, pô, aquele anzol não fisga. Lógico, meu. Você comprou um anzol fuleiro, porcaria. Comprou um anzol bom, afiado, resistente, que tem já história. Então, você fisga o peixe e fisga. Então, o anzol de qualidade tem a ver com a tua fisgada. O anzol de qualidade, você faz uma força assim, ele vai entrar na boca do peixe. Aí, você está bem na fisgada. Fisgou, legal, percebeu que é o peixe grande, vai, deixa ele um pouquinho mais segura, para saber, para mostrar que você está dominando. Ele vai para lá, ele vai para cá, não faz assim, nunca. O peixe, brigou com o peixe, recolheu a linha, como eu falei antes, recolheu a linha, a linha está na carretilha, e o peixe está perto. Vai pegar o teu puçá, coloca na água, mas não mostra para o peixe que o puçá está na água, faz devagar, sem aquele splash, devagar, traz o peixe para dentro do puçá, encaminha ele para dentro do puçá. Ok, peixe no puçá. Tem gente que berra, que grita, que dá sambinha, sei lá, cada um tem a sua preferência quando embarca um peixe grande. Peixe dentro do puçá, dentro da água. Tira teu celular, prepara para tirar foto. Se é um peixe bem grande, pode pôr ali uma toalha molhada para colocar o peixe em cima. Não coloca o peixe no alumínio quente. Ponto celular, ferramenta de tirar foto. Ok. Põe para dentro do barco. Rápido. Tira a foto com o peixe, põe dentro do puçá de volta ou na toalha molhada, tira o anzol, põe dentro da água de volta. Deixa ele ali um pouquinho, vê que ele está forte de volta, abaixa o puçá para ele sair. Então esse é o procedimento rápido, o peixe sofre menos, você tem menos chance de se machucar, você não vai quebrar a vara, tudo vai fluir tranquilo. Ok. Se é truta, fisgou para cima. Fisgou para cima, se é uma truta grande, você vai com calma, deixa a pontinha trabalhar, sempre no arco, num canhú, num cassim, num cassim, a não ser que a vara seja uma vara 12, 13, 15, que tem uma espuma aqui ou tem uma cortiça aqui que você pode segurar. Daí você vai trabalhar. E mesmo assim, não vai fazer assim. Você vai fazer assim, assim, aqui no máximo, assim. Beleza? Então são esses os procedimentos para você arremessou, trabalhou a isca. Então esses são os procedimentos que você arremessou, trabalhou a tua isca, variou até conseguir pegar o peixe. Fisgou, brigou com o peixe, embarcou o peixe, tirou a foto, soltou. Finish. sucesso. Chegamos no ponto que a gente queria a foto aí para você mostrar para a tua família, mostrar para os teus amigos e para estar na tua memória. E aí o que a gente queria para a tua família precisar de qualquer família. Obrigado. Obrigado.